Os números da violência contra a mulher no Brasil são alarmantes. Só de agressões físicas, são 503 mulheres vítimas a cada hora. Diante deste quadro, surgiu em Ponte Nova uma iniciativa que pretende conscientizar homens agressores condenados pela Lei Maria da Penha, ao invés de apenas colocá-los em uma cela, onde nada aprenderiam sobre a gravidade do crime que cometeram. O projeto surgiu de uma necessidade verificada na comarca do aumento dos índices de violência. Só nos meses de julho e agosto foram realizadas mais de 100 audiências de casos de violência doméstica contra a mulher. E aí se percebeu a necessidade de trabalhar com o agressor, porque é importante tratar aquele que exerce a violência para romper o ciclo da violência. E aí, numa conversa com a promotora de justiça e a defensoria pública, foi idealizado o projeto Ponte para a Paz entre as Famílias, para tratar esses agressores por um período de tempo, com o objetivo de evitar a reincidência. A meta principal do projeto é reeducar os homens agressores, para que eles mudem a forma de pensar e não voltem a violentar nenhuma mulher. O objetivo é trabalhar o agressor, tratá-lo, reeducá-lo, ensinar ele o que é cultura de gênero, respeito à mulher, ensinar ele que a lei Maria da Penha é uma lei que deve ser aplicada de forma efetiva e que não há nenhum tipo de desculpa para a violência contra a mulher. O projeto é realizado em parceria com o Ministério Público, representado pela promotora Cíntia Campos, que participa ativamente das atividades realizadas. O projeto começou quando a gente começou a ver nas audiências que os casos repetiam, se repetiam com os réus, se repetiam com as mesmas vítimas. Então, o Ministério Público, a pedido do juiz, a gente começou a pensar em como a gente poderia mudar essa situação. E aí o projeto foi sendo criado em conjunto e o Ministério Público participa, não só na hora da audiência, mas também depois com as palestras que a gente tenta colocar, os tipos de violência, explicar para esses agressores, esse lado também dá uma visão para eles, porque normalmente só é visto o lado da vítima. E aqui a gente está tentando ressocializar esses agressores. E aí esse é o papel do Ministério Público nesse projeto. Durante os seis meses de curso, eles participam de palestras e também de círculos restaurativos. A gente resolveu dividir para ficar a parte das palestras, que são exposições feitas, então, pelo magistrado, pelo Ministério Público, por médicos. E aí os temas são o feminismo, o machismo, colocar essa origem histórica dessa violência contra a mulher, violência doméstica. Mas também outros assuntos, outros temas que também estão envolvidos, como o alcoolismo, doenças sexualmente transmissíveis. Então, tentar dar toda essa visão para os agressores, para evitar que aquilo leve à agressão ou alguma forma de violência mais grave na família. E aí, além dessas palestras expositivas, é a parte em que eles também podem colocar a visão deles. Foi interessante na última palestra que, ao final, a gente fez umas atividades em que eles colocavam, a gente colocou junto com os universitários, algumas cenas até da novela que está passando, está tratando do tema, e pedi a opinião deles sobre aquele tema, o que eles tinham achado daquele tema. E, no final, um veio falar muito emocionado, porque justamente aquele tema ali, ele relacionou com o caso dele, que acabou levando ele à condenação, ao processo dele. Mas que ele conseguiu sentir aquilo, então ele conseguiu refletir mais sobre aquilo que ele tinha feito. Então, é bastante interessante. Depois de aproximadamente três meses do projeto em andamento, tanto a promotora quanto o juiz já conseguem observar resultados positivos da ação. A gente tem visto que muitos têm parado para refletir, porque até então são comportamentos que eles repetem e não sabem por quê. Vamos só levando aquela coisa histórica, cultural. E aí, agora, a gente está vendo que realmente muitos pararam para pensar no que tinha feito. E que isso influencia na família toda. Foi um ponto que a gente quis colocar, que a violência contra a mulher não atinge só a mulher, atinge a família toda, atinge os filhos. E também uma coisa que a gente está percebendo é que isso está dando frutos dentro da família, no sentido de que os filhos vão ser criados com outra visão. E espalhar um pouco mais essa ideia de educação, de acabar com o machismo. Porque nos ciclos eles falam muito desse histórico familiar de agressão que o pai já agredia. Então, agredia a mãe, agredia eles. Então, é como se fosse repetir aquela conduta. E agora eles estão parando para pensar por que aquilo é feito. Os resultados são os melhores possíveis. Hoje nós temos 60 homens que participam desse projeto. A participação deles é obrigatória. Se eles não vierem, eles podem ser presos. Então, eles são obrigados a vir. E o próprio relato deles é um relato de mudança de postura. Na última reunião que teve, uma das esposas veio e contou que ele tinha agredido ela no meio da rua, na praça, na frente dos filhos. E depois que ele começou a participar do projeto, ele chegou em casa e disse que nunca mais bateria nela, que passaria a respeitá-la. Então, ela mesma agradecia por ele ter sido incluído ali. Até a relação do casal melhorou. O objetivo é esse, fazer cessar a violência doméstica contra a mulher em Ponte Nova. E diante dessas mudanças no comportamento dos homens, a expectativa da promotora é de que o projeto tenha outras turmas. A verdade é que os processos não param, né? Então, a gente vendo esse resultado, então está muito animado para continuar o projeto. E aí os novos casos vão ser colocados nessa outra turma. E eu acho que vai ser uma experiência... A gente está até pretendendo que alguns casos dessa turma, algumas pessoas possam participar nos próximos ciclos, para contar a experiência deles, que a gente espera seja a melhor possível.